É na lição de Cristo que poderemos encontrar a verdadeira linha do Estado um dia. Estas linhas poderão servir para escolha dos chefes futuros que continuarão a obra política que eu iniciei. Chefe Nacional do Integralismo, Plínio Salgado. Publicado no jornal A Ofensiva, em 25 de dezembro de 1935. O mínimo que você precisa saber sobre Plínio Salgado. De passagem para o Roma, ele marcou o encontro com Mussolini para ouvir o que Mussolini pessoalmente diria a ele. E ele mandou uma carta detalhando todo o encontro dele com Mussolini. E dizendo, porque numa outra entrevista que ele deu aí, e perguntaram o que ele pensava de Hitler, de Mussolini, ele colocou bem, dizendo que havia coisa muito boa no fascismo que poderia servir ao Brasil. Eu tinha muita prevenção contra o nazismo. Já aquela saudação nazista, a cruz suástica. E comecei a verificar que na liturgia, os integralistas se aproximavam daquilo como se fosse um mimetismo. A parafernália era fascista. O anauê, o gesto, como no fascismo, as fardas. No fascismo era a farda preta. No integralismo era a farda verde, camisa verde. E aquelas bandeiras e flâmulas e símbolos, um excesso de simbologia. Uma parafernália tipicamente fascista. Eles eram, no fundo, fascistas. Tinham afinidade com o fascismo. A marcha antifascista do Rio de Janeiro, na central do Brasil, centro da cidade. A manifestação foi uma resposta a outra marcha realizada por militares, policiais e skinheads neonazistas liderados pelo deputado Jair Bolsonaro. Com o apoio descarado da polícia militar, reacionários atacaram a marcha antifascista logo que o ato saiu da central. Manifestantes não se intimidaram e se defenderam com coragem do ataque. Um homem foi detido por agredir um jornalista, mas, curiosamente, foi visto momentos depois ao lado de PMs tirando fotos com Jair Bolsonaro. O primeiro pilar do fascismo é o passado mítico. Aqui mora a motivação maior do fascista. Ele pretende resgatar uma versão idealizada do passado. Mítico! 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 Olé! 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 Olá! Ostra! 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 Fascism always harkens back to a mythic past, a time when the country was great. Mussolini, for Mussolini, it was obviously the Roman Empire. The past is a myth, and the goal is to change the present. The goal is to make people, make the dominant group feel like they've lost, to connect their feelings of anxiety and loss to a past that never was. To tell them, at one point, you were respected just because of your skin color. Ideias alavancadas por uma organização de milícias, por uma organização de massas que se apoiava fundamentalmente sobre as camadas médias mais ricas do país. Esse era o desenho do integralismo. Vocês estão vendo a semelhança com o bolsonarismo? Embora o bolsonarismo não tenha uniforme, não tenha logotipo, não tenha a saudação do Anauê, porque muitas das ideias do bolsonarismo da ultradireita brasileira contemporânea direta ou indiretamente bebem na fonte do integralismo de Plínio Salgado. Numa reedição da intolerância que produziu o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que os neonazistas que semeiam a cultura do ódio na Europa já têm inúmeros seguidores no Brasil. Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da família integralista brasileira, temos fé que Deus tem maravilhas guardadas para o Brasil. Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da grande família integralista brasileira, fizemos uma ação revolucionária na Unirio. Arrancamos as bandeiras que estavam na faixada da Unirio, em que eles tentavam os seguintes estritos. Ciência e política, antifascista, direta, unirio antifascista e a administração pública antifascista. Nesses termos, estamos reivindicando a ação e, para finalizar, vamos praticar o ritual de queima das bandeiras. Viva a quadra nacionalista! O Bolsonaro ajuda, sim, na disseminação desse tipo de pensamento. Que só existe para disseminar o ódio. Sim, um hater foi eleito presidente da República. Hoje em dia a gente vê o quanto existem ainda pessoas que são nazistas. O sinal era Heil Hitler, Ave Hitler, né? E aqui era, então, Anauê. No dia em que os comunistas armados, com armas de fogo, confrontaram os integralistas, que aí foram obrigados a fugir, correram mesmo, e a partir daí ganharam o apelido de galinhas verdes. Racistas! Racistas! Não passarão! Racistas! Racistas! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Obrigado.